Aleluia Jesus, Deus o Senhor é fiel. Esta noite já foi falado que Deus é fiel. Aleluia Jesus. 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 sua bíblia, em êxodo número 14, que é o tema esta noite, êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8, nós vamos ler na íntegra, Amalek peleja contra os israelitas, êxodo capítulo 14, a partir do versículo 8, amém? Jesus tem vida em todo, eu já pude ouvir neste lugar, que a oração resolve tudo, e que Deus é fiel, amém? Amalek peleja contra os israelitas, então veio Amalek e pelejou contra Israel em Nifidim, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai contra Amalek, Amanhã eu estarei sob o clube do outreiro, e a vara de Deus estará na minha mão, e fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amalek, mas Moisés, Aram e Uzo irão ao clube do outreiro, e acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, Mas quando ele abaixava sua mão, Amalek prevalecia, porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela, E Aram e Uzo sentaram as suas mãos, um de uma banda, e o outro da outra, assim fizeram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs, e assim Josué desfez Amalek, e acentou-se ao fio da espada, Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu te totalmente hei de riscar, hei de riscar a memória de Amalek, De debaixo do céu, e Moisés edificou um altar, e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira, vamos repetir o número 15, E Moisés edificou um altar, e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira, amém? Podemos aceitar essa história em pé, em nome de Jesus, essa noite já eu pude dizer aqui, que o povo se revoltou, porque não tinha água, né? Ali o povo ficou desesperado no deserto, com falta de água, ali Deus usando aqui a vida da pastora Vera, para relatar essa parte da história de Israel, O povo estava desesperado, Moisés, meus queridos beber água, a gente está aqui no deserto, o negócio está difícil aqui, O povo implorando por água, a palavra de Deus já nos diz, que o Senhor ordenou que Moisés levasse ali alguns anciões de Israel, E subisse ali, até aquele lugar, e ali levasse a vara que foi aberta, ali ao rio, o mar, para que tocasse somente na pedra, Mas Moisés feriu a pedra, mesmo assim o povo bebeu água, teve um grande milagre naquele dia, Mas ali mais para frente, Amalek pelejava contra aquele povo, Amalek afrontava aquele povo, insistia ali a afrontar aquele povo, E o que que aconteceu? Amalek veio e pelejou contra Israel, Moisés sendo líder, falou assim, olha, Josué, Josué, prepara ali um povo aí, prepara um exército ali, um pequeno exército, por quê? Porque aquela guerra seria a primeira guerra de Israel, observe bem, Israel era um povo que tinha acabado de sair, Olha, veja bem que situação, Israel tinha acabado de sair do Egito, agora veja bem, um povo ex-escravo, Não tinha armamento, não tinha nada, não tinha tática de exército, não tinha, não tinha armamento, ex-escravo, Um povo assim que não sabia, não tinha técnico de organização, não tinha armamento, não tinha nada, Um povo que prova, né, que fala, não serve ninguém, não serve nada, isso, a Vitória já está pagando, já está tudo certo para nós, Mas, ó, filé, bombou com açúcar, como se fala hoje, né, ó, não tem nem como, nem chance para ele, não tem nem como, né, Um povo que acabou de sair do Egito, né, ali era escravo do Egito, e vamos ver essa batalha rapidinho, Aí o que que Moisés fez? Moisés falou, olha, vai, pode ir, eu falei com Deus e Deus me permitiu, ele me autorizou, O que que é isso? É oração, ele foi até Deus e falou, e aí, o Senhor me autoriza, e Deus autorizou, vai, sobe, Enquanto os homens estarão pelejando, no campo de batalha, você, Moisés, a grão e o subirá o cume, E eu vou falar lá, você vai ficar orando, e o povo no campo de batalha, ali buscando, Moisés subindo, buscando, orando, E a palavra de Deus, ao qual a gente acabou de ler, nos diz, que Moisés orava com as mãos para cima, As duas mãos, e os dois do lado, Arão e U, e ali a palavra de Deus nos diz, que quando Moisés, ele cansava, O povo de Amalek prevalecia, Amalek era um povo descendente de Esaú, A Bíblia nos fala que esse povo era assaltante, eram sanguinários, violentos, Homem assim que detonava, não respeitava mulher, não respeitava mulheres grávidas, não respeitava criança, Não respeitava anciões, era um povo assim, destruidor, era um povo sanguinário, um povo violento, Um povo assim que gostava de ver sangue, era assaltante, assaltado, homem, hominomas, Um povo assim que tinha tática de exército, um povo preparado, que sabia o que fazer, Que sabia matar, que sabia destruir, né? Aí eles falaram assim, olha, não tem como, não tem chance, vamos ganhar a batalha, Quantas vezes na minha e na tua vida, Satanás vem com tanta força que faça, Vou acabar, vou destruir, vai cair, vai cair na cova, já vai cair dentro da cova, Não tem nem chance, aí ele vem com aquele prato bem preparadinho, né? O que você gosta? Bolo com estantilinho, bolo de chocolate, do jeito que você gosta, ele vem e te apresenta, Olha, não tem nem chance, vai cair, vou derrotar, vou derrubar, Mas quem tem Deus tem tudo, Israel tinha tudo, porque ele tinha o grande Deus de Israel, Ele tinha o compromisso com Deus, o povo não, o povo rebelava, o povo xingava, O povo falava que não, mas Moisés tinha o compromisso com Deus, Agora você veja o que é o líder, é compromisso com Deus, E pessoas que estão ali, olha, você sabe o que isso quer dizer? Moisés estava ali de ó, com os braços para cima, Israel prevalecia, Quando ele abaixava os braços, a baléia que prevalecia, O líder, ele é o líder, mas ele precisa de suporte, Ele precisa de alguém ajudando, porque o líder sozinho não é nada, O líder sozinho não é nada, mesmo se Deus está com ele, está, Mas precisa de alguém ajudando, dando suporte, ajudando, Não, vai dar tudo certo, vamos lá, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer O líder precisa, somos uma comunidade, somos uma igreja, somos unidade, O líder precisa, somos uma igreja, somos unidade, Moisés estava ali com os braços aqui, é carne, é sangue, é carne, cansa, cansa, Por isso que precisa de um suporte Precisa de uma ajuda Precisa de agregados Pessoas que vêm para somar Porque o reino dos céus é assim O reino do inferno é só multiplicar Mas o reino do inferno é só dividir É separar Mas o reino dos céus é multiplicar É soma É assim que acontece E o que que a filha nos diz Que ali quando Moisés descansava As mãos Ali aquele povo prevalecia E o que que aconteceu Os dois que estavam do lado ali ajudou Falou não, vamos colocar a rocha Você sabe quem é a rocha, né? Vamos colocar uma pedra aqui Para ele descansar E ali Moisés sentou em cima da pedra A rocha simboliza Cristo na vida da tua vida Ali os dois tiveram uma ideia Colocaram uma rocha Pois é, sentou na rocha E ali um segurou o braço de Moisés Do lado e o outro do braço de Moisés É sustento, é suporte Porque a Bíblia nos fala Que devíamos amar uns aos outros É suporte Vocês sabem o que é um suporte? Olha como é O suporte é suportar É isso A Bíblia fala O amor suporta tudo É isso Aleluia A Bíblia fala Amar uns uns aos outros Como a ti mesmo Isso é suporte Isso é suporte A Bíblia não é que você gosta de mim Não interessa Ela não gosta Mas você gosta dela Ah, mas ela não vai para a minha cara Ela não vai Mas você vai para a cara dela Você deve amá-la Quem é o próximo? É aquele que está do teu lado É aquele que está próximo É aquele que... Mas nem por isso Não interessa Mas tem que amar É aquele que está no ônibus Do teu lado Ele é o teu próximo Você deve amá-lo É aquele que está no teu trono Ele é teu próximo Você tem que amar Ainda assim Eu não conheço Não cabe Não interessa Tem que amar Amar é suporte Sabe aquele filtro De água Né? Aí tem aqueles galões Né? Se não colocar E não virar ele No suporte Para suportar Ali Não tem nem como Né? Aí toda hora Tem que ficar virando Ali É um trabalho Amando É muita força Que tem que fazer Um só Não é? Um só Um gabão Só Um gabão Toda hora Que alguém tiver Com sede Tem que virar O gabão No copo Às vezes derrama Água Estraga Está tão caro As coisas estão Estão difíceis A crise que fala Tudo bem Que nós estamos Em Cristo Não estamos Em crise Crise está o mundo O céu não está Em crise O mundo está Em crise Mas o céu não O céu está Em Cristo E você também Está em Cristo Aleluia Aleluia E quando a gente Vira ali Estraga-se Muita água Derrama Cai alguns pinos Molha Tem que ali É mais trabalho Mas quando se Tem um suporte Aí são dois Aí se vira Aquele garão de água Em cima do suporte E de maneira bem fácil Correta A água derrama Ali no copo É suporte E foi isso Que aconteceu aqui Suporte Os dois ali Ajudaram a Moisés A vencer Eles poderiam Muito bem Falar assim Olha Ele é líder Ele que se vir O problema é Deus não elegeu É ele? Se vir Ele Ele Não foi ele Que tirou a gente Do Egito Ele que se vir Os dois poderiam Muito bem Falar isso Mas não Ele falou Não eu vou sumar Com você Eu vou te ajudar Porque a sua vitória É a minha vitória Assim que a igreja De Deus luta A minha vitória É a sua vitória A vitória dela É a minha A dele É a minha também E a dela É a tua também É assim que a igreja De Cristo Fica Unida Para vencer As armadilhas Do maligno Para vencer As armadilhas Do inimigo É assim que a igreja De Cristo Fica Unida Prevalece unida Sem contenta Sem ir Um ajudando o outro Um suportando o outro Ah, mas aquela Tem um gênio Mais difícil Mas eu vou suportar Mesmo assim Porque a Bíblia Me diz que eu tenho Que suportar Eu tenho que suportar Aleluia Eu tenho que suportar Meu Deus Mas aquela irmã É muito difícil Ela é contendente Ela fala Irmãs Ela fala Ela fala Ela fala Mas mesmo assim Tem que suportar Ela também E se Deus quiser Colocar justamente Ela do teu lado E aí Vai fugir da batalha Porque guerra é guerra Tu sabe Que tu está em guerra Como assim O Brasil nunca entrou em guerra Não é a guerra Aqui é guerra espiritual Você sabe Que é uma nuvem De testemunhas Que te secam Aqui ó Existem batalhas espirituais Que estão sendo Travadas A favor da minha E da tua vida Anjos lutando Com Satanás Com seus demônios Para atrapalhar A minha E a tua vida A vida espiritual A vida material A vida sentimental É Para acabar Com tua vida Porque Satanás Não tem família E quer destruir A tua Viu Estamos em guerra Pense você que não Estamos em guerras espirituais A malha que Israel Estava tramando guerra Aquela guerra física Naquela época Mas eu e você Estamos em guerra sim Guerra espirituais Satanás quer acabar Com a minha E com a tua vida Ele quer ver a gente Na lama Porque ele sabe Que o final dele É o inferno Ele quer levar Junto com ele Há milhões E vai levar Viu Infelizmente Ele vai levar É difícil Falar isso É muito difícil Falar isso Se não vigiar Satanás Ele destrói A tua vida Em segundos Em pouquinhos Os planos de Satanás É destruir Com a minha E com a tua vida É tragar Tudo que você tem Porque A palavra de Deus Nos diz Aquele povo Amalek Eles eram Ossaltantes Eles tiraram Aquilo que as pessoas Tinham Eram assassinos E a função de Satanás Nos dias de hoje É matar Roubar E destruir Você acha que é muito diferente Do tempo de Amalek? Do povo de Amalek? Não é difícil Não é muito difícil Não é Não fica Não faz muita diferença Tem muita diferença Satanás Satanás Ele veio para te matar Roubar E destruir Ele não veio só Para colocar uma doencinha em você Ele veio para te matar Logo de uma vez Ele não veio para tomar Nada emprestado em você Peraí Como pegar isso daqui Daqui a pouco te levou Não Ele veio para te roubar Ele veio para te deixar Sem nada Ele veio para te destruir Ele veio para te destruir E a minha função E a sua É lutar Para que a minha alma E a sua Não pereça Não vá para o inferno Estamos em guerra Reconheça isso Estamos em guerra O Cristo deve estar O tempo todo Ali com as mãos Estendidas Como o Moisés estava Senhor Ah Senhor Jesus me livra No dia da angústia Me livra No dia do mal Ora Senhor Ora a minha família Ora a minha casa Ora a minha rua Ora o meu emprego Ora os meus filhos Os meus parentes Aqueles que estão de pé E aqueles que estão de longe Devíamos orar Estamos em guerra Reconheça isso Guerra espiritual Estamos Estamos em guerra Estamos Estamos em guerra Porque guerra É guerra E ali Aquele homem Ali Reconheceu Que o amor Suporta O amor É suporte Devemos suportar Um ao outro Devemos ali Sustentar A sustentação Moisés Ele foi um homem Ele foi um homem Líder Arão Foi apoiador E Josué Foi guerreiro Já pensou se Josué Falasse assim Quer dizer que Moisés Arão Sobe ali Para cima Do monte E a gente Fica aqui Matando Todo mundo Espada Espada Matando Derrotando Todo mundo Eu tenho Até Luís Então não Por que Ele também Não veio ajudar Mas não Cada um Se colocou No seu papel Você ora Você lidera Você sustenta E você vai Pro campo de batalha Cada um Na igreja Tem a sua função Cada um Tem o seu dever Eu e você Devemos colocar Nosso lugar Dentro da igreja A partir do momento Que eu e você Entender O que Deus Quer na minha Sua vida A sua vida Vai Expandir A presença De Deus Os músicos Fazem a parte Dele Aí o Mão do circo De oração Faz a parte Dele O líder Do jovem Faz a parte Dele Os jovens Fazem a parte Dele O missionário Na igreja Faz a parte Dele Os Meus Vídeos Os Diabos Tá ali Aleluias O pastor Tá ali E cada um Fazendo a sua Parte Cada um Reconhecendo O que deve Fazer Quando as pessoas Falam assim Mas eu não sou Nada dentro Da casa Do Senhor Se coloca Para baixo Fica decepcionado Cabisbaixo Sem direção Eu não vou Pro culto hoje Que diferença Vai fazer Se eu for Se eu não for Não precisa Eu ir hoje Pro culto Que diferença O pastor Nem vai Contar a minha Presença E dando o seu Você faz E faz Muita diferença Já pensou Se eu Moisés Falasse assim Olha A gente vai Subir No cume A gente vai Orar Porque o pessoal Vai entrar em guerra No campo de batalha Já pensou Se eles não fossem Pro Assim Ô Moisés Se vira aí O que libera Aí o povo Eu não tenho nada A ver com isso Não Entendeu Já pensou Se ele falar Eu não vou fazer Volta nenhuma Você que é o líder Você que é o grandão Você que fala com Deus Aí ó Você que se vir Entendeu Já pensou Se eles falassem isso E quando o homem de Deus Estivesse lá em cima Quem é que ia dar o suporte Igreja Cristo não dá Cristo não dá Mas por isso Que coloque irmãos No meu e no teu lado Para lutarmos juntos Na batalha Porque guerra É guerra Grande Deus Já pensou Se Josué Falasse assim Com nada Vou arriscar Minha vida Josué Tava mais ou menos Uma idade De uns 40 anos Vou perder Minha vida Com 40 anos Naquele tempo O povo Vivia Há muitos anos Vizinha Assim Há uns 110 120 anos E a pessoa Se Josué Falasse assim Não Eu não vou Eu vou Isso na minha vida Ou você vai comigo Eu também não vou Não Mas ele reconheceu Eu vou liderar Eu vou ser livre Militar das drogas Ele liderou Ele foi Ele cumpriu O seu dever Cada um cumpriu O seu dever Se colocou No seu lugar Não deixou Moisés sozinho Você sabe o que Que quer dizer isso? Ex-escravo Sem armamento Ex-escravo Sem técnica de guerra Sem organização Organização precária Nula Sem nada Não tinha nenhuma bandeira Olha pra aí Não tinha nenhuma bandeira Pra sinalizar a obra Porque antigamente A técnica de guerra Era assim Ele deveria Ter uma bandeira Pra sinalizar Pra dizer Olha Esse exército É do país tal E aquele outro exército É do país tal Não tinha nenhuma bandeira Pra sinalizar Quem era aquele Poderia matar Até a gente Do próprio país Em vez de matar O adversário Poderia matar O próprio país Olha Como que o Deus Que eu e você serve Ele age Aleluia Deus Deus é poder Que antigamente Quando as guerras Eram travadas Ia uma bandeira Sinalizando E aquele soldado Que ia na frente Sinalizando com a bandeira Ele era protegido Existiam ali Pessoas Soldados Que protegiam Aquele soldado Para que a bandeira Não caísse no chão Para que ele não fosse Atacado também E junto com ele A bandeira Aquele homem Era protegido Ele era ali Protegido Por aqueles homens E ali O povo de Israel Teve vitória Porque teve cada um O seu dever Cumprido Cada um Colocou Moisés Ele não liderou Sozinho Moisés ali Teve a força Dos amigos Ele teve os seus Auxiliários Competentes Teve pessoas De responsabilidade Você não fez O compromisso Com o pastor A mulher do pastor Você não fez O compromisso Com a dirigir Do ciclo de oração Você não fez O compromisso Com o dirigente Do líder E dos jogos Você não fez O compromisso Com eles A partir do momento Que você levantou A sua mão E falou Olha eu aceito Ao senhor Como um único Suficiente Salvador Você fez o compromisso Com o senhor E a partir desse momento Foi lidado ali Com um dever Dentro da casa dele Sim Porque você passou De ser Ali Criatura Para filho De Deus Viu Fim Você a partir Daquele momento É sério E sério É sério Soldado Quando se alista Ele luta Até o fim Mesmo que perca Sua vida Mas ele luta Até o fim E você Não vai desistir Você vai continuar Mais um pouco Porque a batalha Ainda não terminou A guerra Ainda não terminou Moisés teve vitória E você vai ter também Israel teve vitória E você também vai ter Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Existe Em nossos dias No meio de hoje Uma necessidade Da igreja De se unir Para que A glória do senhor Seja estabelecida Em nosso meio Precisamos ali De uma unidade De uma força ali Para que a igreja Venha lutar Contra as adversidades Do inimigo Para que As adversidades De satanás Venham ser Paradas Venham ser Brigadas Venham ser Brecadas Satanás Luta Para tirar A nossa função Dentro da casa Do senhor E você vai permitir isso Que a sua função Venha ser tomada Porque a Bíblia Me diz Que o céu É tomada A força E você ainda Me diz Que não está em pé A Bíblia A Bíblia me diz Que o céu É tomada A força É a força É a força É a força Igreja Tu não vai subir O céu Se não for Com força É a força É isso É meu Satanás está Puxando de um lado E você do outro Para ir para o céu Para mudar Morar na Nova Jerusalém Viu Você vai vencer Você vai vencer Aleluia Você vai vencer Sabe por ver Porque a palavra Ele diz Que Moisés Ele ali Naquele cume Naquele monte Ele estabeleceu Ao topo O senhor Dizendo O senhor É a minha bandeira E ele É a minha Tua bandeira Existe Tipo de futebol Existe A tentação de crédito Hoje em dia Tem bandeira Tipo de futebol Tem bandeira A imprensa Tem bandeira Paris tem bandeira Distrito tem bandeira Tudo hoje em dia Tem uma bandeira E a nossa bandeira É Cristo Ele é a nossa bandeira Deus e o senhor Ele é a minha E a tua bandeira Ele é a minha E a tua bandeira E aquilo é mais precioso O povo de Israel Ele não precisou De amoleto Ele não precisava Porque tinha saído Do Egito E o Egito Precisava de tanto Amoleto A sorte Mas nós Israel Não precisamos De amoleto Porque a sorte Nossa É o senhor Ele é a nossa bandeira Ele tem muita gente A vitória Porque a Bíblia Me diz Que por Cristo Somos mais que vencedores Você é mais que vencedor Não deixe que Cristo Tire isso Não deixe que Satanás Tire isso De você Você é mais que vencedor Você é o que eu venho Porque você não está vindo a Deus Mas você Crê nele A Bíblia me fala Que as pessoas que não vêm Estão vindo vencedores Porque não vêm a Deus Mas creio que Ele está fazendo Por mim E por você Algo extraordinário Ele é a minha bandeira Ele é a tua bandeira Não precisamos de amoleto Para ganhar batalhas Não precisamos de amoleto Para ter sorte Porque Ele é a minha E a tua sorte Não precisa Não precisa Cristo é a nossa bandeira Ele vai guerrear comigo Contigo Só que precisa ter unidade Precisa Ele vai lutar O que é para Ele fazer Ele vai fazer Mas o que é para você fazer Desculpa É você que tem que fazer É o teu irmão que vai fazer É ela que vai fazer O que é com Cristo É com Cristo Mas o que é com você É com você Você vai fazer Você vai fazer Porque Jesus tem vitória Para a crente Esta noite Em nome de Jesus Quando o Senhor me disse Que foi edificado no altar E você chamou aquele lugar E o Senhor é a minha bandeira E esta noite Você vai edificar o seu altar Neste lugar E vai falar O Senhor é a minha bandeira Aleluia Em nome de Jesus Igreja se coloca de pé Já deu nove horas Irmã pode soltar o hino Em nome de Jesus Aleluia Você vai louvar A noite Vai glorificar O nome do Senhor Eleve o seu pensamento Em oração Eleve o seu pensamento Em oração Porque o Senhor Vai trabalhar Em nosso meio Esta noite Vai glorificar Vai exaltando O Senhor Aleluia Bendito seja o teu nome Aleluia Deus é fiel Eu sou Glória a Deus Jesus Eu não sou fiel Eu já sou fiel Senhor Jesus Por esse dia Porque eu sei que o Senhor é fiel Aleluia Quem me vê cantando Nunca imagina O que passei Com o brindes escuras Pensa que minha vida Foi viver feliz E só cantar Amém Quantas vezes O deserto atravessi Os pés noentos Com a surada Dos espinhos E quantas vezes Eu se criei Porque a dor Eu se tornei Deus Eu vou correr Neste caminho Mas quando eu pensava Que eu estava só lá O todo poder Aparecia Renovava as promessas Me lembrava do que ele fez E babava a gente Com todo mundo Lembrava do que ele fez 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 Eu fiz peça Jogar água pra você beber Lembrava do maná do céu Lembrava do caminho Do pé e do mar Tanta tua sonha Que fui do dia em você Lembrava do que ele fez E vem pra te perder E se te acusar Eu gostei Eu te amo Só Eu te amo Não fiz a minha fé E se não te espera Eu vou Eu vou Exaltar O que já dá Que o corretivo Tem o Passo Eu não posso Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu posso gritar Eu posso salvar, eu posso abater Isso eu quero te abençoar E vai com 30 mil E vai com 30 mil A maioria vai com 30 mil Oh, 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 oh Abençoa minha história E vai passar, viu Oh, 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 oh Não vai levar a nuvem de dia A maioria do caminho do velho Com o contrário, com o casco de luz E eu quero abrir um estrangeiro de corris Eu lembro a turma na do céu que deu Lembro a do caminho no meio e com o mar Com o tabu sou eu que cuido de eu E você, eu pergunto de você E eu pergunto de você Ó, eu te uso Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Olha meu rosto, eu te amo É o punho, não quer ser usado aqui, ó Ó, eu morro, viu? Ó, eu morro aqui, viu? Ó, eu tô aguentando, viu? Eu tô contigo, viu? Tu és meu, ó Eu tô aqui, olha o teu mar, viu? Fica-se de alto, mas tô sem me alto E eu, ó, ó, ó Ó, ó, ó O meu, viu? Ó, eu morro aqui, olha o meu coração Que estou contigo, aleluia Bendito seja o nome do Senhor Sou grata a Deus por essa oportunidade O pastor José Luiz, que conhece há muitos anos Ele deu aula pra mim, mas quem que o pastor Luiz não deu aula, né? Ele me deu aula há muitos anos A aula de biologia ali no Jardim Belval Sou grata a Deus, né? Por voltar a essa igreja em nome de Jesus, amém? Assim, se me chamarem de novo, eu volto Se não chamarem, eu volto do mesmo jeito Ó, é Deus Assim, eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus